Boa noite Ai, que lindo E eu nervosa Tem que melhorar o design desse botão Espera que eu dou um cheirinho assim de longe Ai meu Deus, eu vou chorar Eu não vou aguentar, eu não vou aguentar Eu não vou aguentar, eu 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 não vou aguentar Tá louco? Que coisa maravilhosa, Cláudia Leite Sim, sim. 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 Senhoras e senhores, como eu te amo. Pelo amor de Deus, Cláudia Leite no Caldeirão. Que delícia! Aceitou o nosso desafio? Ah, maravilhosa. Ela é maravilhosa sempre, cantando essa música. Ela é maravilhosa sempre. Coisa linda, Claudinha. Você quer matar a gente? Ficou maravilhoso e não ficou, plateia? Uhul! Ficou a coisa mais linda. Eu tava ali, ó, cantando, lembrando dos bailinhos. Porque Rock 7 é um clássico de todos os tempos, mas na nossa época, assim, era música de bailinho, né? E eu peguei uma versão pra dar uma pesquisada na internet dessa música antes de vir aqui cantar, né? Porque sabe que eu me preparei pra estar aqui com você, né? E ela tava cantando, assim, acho que foi um dos últimos shows dela. É bem, bem duro, assim, de ver. E ela tava já, assim, lutando muito contra tudo aquilo que sobreveio. Que tava acontecendo, sim. E ela tava sentadinha, não tinha um agudo. Eu falo, me dá emoção. Era uma artista que, assim, saiu de um país, de uma cidade pequena e conquistou o mundo inteiro, né? É verdade. Isso já diz tudo, né? Tudo.